Vai Hinata, lutamos com você! Mas não tem ninguém aqui. Hinata! Meus amigos, finalmente a primeira temporada de Haikyuu está dublada. O nosso querido Hinata Shouyo estava muito animado para a sua primeira partida de campeonato. Como a sua escola não tinha um clube de vôlei masculino aquele time era completamente improvisado. E nenhum deles sabiam como jogar. Quando menos esperavam o time oponente aparece e deixa eles espantados com a sua altura. Pois todos do time adversários são gigantes. O Hinatinha fica tão nervoso que acaba tendo que ir no banheiro. No caminho ele vê que alguns dos membros do outro time estavam zombando da altura dos membros do seu time. Mas é nesse momento que o nosso querido Kageyama vulgo rei da quadra aparece. E coloca a ordem no local. Após isso eles trocam algumas palavras e acabam criando uma rivalidade entre eles. Logo depois a partida se inicia. E o time do Hinata estava cometendo vários erros e o placar estava ficando cada vez mais distante. Eles insistem bastante para continuar no jogo. Mas acabam perdendo depois do último saque do protagonista. Deixando uma maga derrota e um sentimento de frustração no coração do nosso querido Hinatinha. Mas não tem ninguém aqui. Nada! Foi fora? Você está sempre com fome. Não importa se eles forem fortes ou fracos. O que importa é se nós vencemos ou perdemos. E se perdemos, saímos da quadra para sempre. Você aí! Já que você é o rei que manda na quadra, eu tenho que te derrotar! E eu vou ser o último jogador a ficar de pé! Os últimos a ficarem em pé são os vitoriosos. Se você quiser ser o último a ficar em pé, então fica mais forte!